Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Antes de começar o vídeo, eu já vou pedindo pra vocês se inscreverem, deixar o like, que vai me ajudar muito, e me sigam lá no Instagram, onde eu tô postando várias dicas sobre transição capilar, sobre cabelo em geral, e principalmente sobre a minha transição capilar. Então, me sigam lá! Bom, gente, hoje o vídeo vai ser sobre os meus 9 meses de transição capilar. Felizmente, já tá chegando um ano, tá mais perto que longe de um ano, e eu tô muito feliz. Inclusive, eu tinha esquecido que hoje eu fazia 9 meses de transição, tinha esquecido que era o dia 10. Eu estou gravando exatamente no dia 10 de julho, porém, eu vou postar no dia 12, que é na segunda-feira. Tá? Então, eu tô gravando exatamente no dia do meu mês-versário de 9 meses. E hoje eu vou mostrar pra vocês como tá o crescimento do meu cabelo, ele molhado, finalizado e afins. Eu tô muito feliz, muito feliz. Esse mês eu percebi que meu cabelo definiu muito, muito, muito. Em questão de crescimento, eu não sei, porque eu não fico olhando. Mas eu percebi que na definição dele, ele melhorou bastante nesse mês. E vai melhorar mais ainda, se Deus quiser. E eu vou mostrar aqui pra vocês como é que tá o meu cabelo. Primeiramente, molhado. Eu não sei se vocês conseguem ver, ou se é eu que tô exagerando demais. Mas eu tô achando o meu cabelo mais... Como que eu posso falar? Mas, assim, até molhado, sem fazer definição, sem fazer finalização nenhuma, ele já tá, assim, mostrando a raiz mais alta. Antes, ele ficava uma raiz meio murchinha, sabe? Não que dava pra ver que eu tava na transição, sim. Porém, tá diferente. Eu não sei a textura, ó. Ele tá ficando mais, tipo, mostrando que agora é cabelo cacheado, ó. Sabe? Eu acho que é porque tá ficando maior a parte cacheada, e aí a parte lisa tá... Não tá se sobressaindo tanto. Mas eu tô gostando muito. Meu cabelo até quando eu molho, assim, antes não ficava tão armado. E agora tá ficando, eu tô gostando. E é isso, vamos lá finalizar. Eu vou dividir aqui. Como eu sempre faço, gente, minha finalização de mês-versário. Bom, gente, pra quem não me acompanha aqui, no meu mês-versário, eu sempre faço a mesma finalização de sempre, com o mesmo creme. E eu uso esse aqui, que é o da Sala Online. Inclusive, já tá acabando. Eu não sei se até o final da minha transição eu vou tá com ele ainda. Não pretendo comprar outro dele, gente, porque ele é um creme mais levinho. E meu cabelo, ele gosta mais de creme pesado. Então ele não segura, tipo... Ele define, mas, tipo, não é aquele creme que eu vou conseguir fazer day after, sabe? Ele é só o creme de momento, assim, depois de um tempinho ele já começa a tirar um pouco a forma do meu cabelo. Não a forma, mas ele vai ficando farofado. Ele não segura por muito tempo a definição. Dá pra entender, né? É porque esse daqui é um creme mais leve. Ele não é um creme que sustente um cabelo em transição. Mas, enfim, vamos lá. Eu vou dividir aqui meu cabelo. Primeiro na frente. Não tá muito bem dividido, né, mas... De água. Olha como tá aqui, gente. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha como tá grande. Esse meu cabelo tá aqui, ó. Só que encolhe quando faz o cacho, né? Mas ele tá bem grandinho. Ó. Do outro lado. Assim, dá pra ver qual é a parte. O que eu falo que antes não dava pra anotar é que, tipo, antes se eu deixasse meu cabelo assim, às vezes não dava pra anotar até onde tava a minha parte cacheada. Hoje, eu consigo notar até onde tá a minha parte cacheada e onde tá a parte lisa. Que é exatamente aqui. Então, meu cabelo cacheado tá mais ou menos isso aqui. Isso tudo aqui. O resto é só esse, de ponta lisa. Ó. Mas tem algumas mexinhas que elas são mais curtinhas. Essas de a frente, né? Essa daqui, por exemplo. Tá aqui. Antes não. Antes era uma emaranhada. Era tudo junto. De verdade, não dava pra saber onde que tava começando a minha transição. Ó. Essa aqui, ó. Tá vendo que ele já tá abrindo mais o cacho? Antes ele não ficava desse jeito aqui que eu tô mostrando pra vocês. Ele realmente ficava sem forma. Tanto que eu não sabia qual era a textura do meu cabelo. Se era 3 ou era 4. Teve até um vídeo que eu falei que... Na verdade, eu me enganei. Eu ia falar 3C e acabei falando 4C. Mas na verdade, eu queria... Era que eu queria falar 3C, 4A. Porque eu achava que esse cabelo aqui era um 3C pra 4A. Porque ele não tinha definição ainda. Mas aí, agora ele começou a definir. E agora eu entendi qual é a curvatura dele. Porque tem um tempo que você não sabe qual é o tipo de curvatura. É super normal você não saber. Por isso que é bom você usar tipo creme que dê certo pra todas as curvaturas. Quando você não sabe, né? Tipo creme e shampoo. Olha como tá grande. Tá enorme. Agora eu vou finalizar normalmente. Eu finalizo, gente, colocando creme e fazendo fitagem. Não tem segredo. Pronto, gente. Já terminei de finalizar. Tá até branquinho aqui, algumas partes. Ainda não amassei. Mas eu tô mostrando aqui pra vocês. Olha como esse cachinho tá. A parte que tá... Até a parte que cresceu, na verdade, é essa aqui, ó. Mais ou menos aqui. Eu vou ver algum vídeo do mês passado. Quando eu puxei essa parte, ela tava tipo aqui na ponta do nariz. Que eu sempre puxo aqui nessa voltinha aqui que dá. E ela tá aqui agora, ó. Ou seja, abaixo do nariz. Ou seja, cresceu, né? Agora eu vou esperar secar. E volto aqui pra mostrar pra vocês. Voltei, gente. E... Eu tô um pouco decepcionada. E também tô feliz ao mesmo tempo. Decepcionada porque eu não vou conseguir mostrar um resultado tão bom nesse vídeo do meu cabelo. E feliz porque foi o creme que não conseguiu segurar o meu cabelo. Como eu falei pra vocês, eu não sa... Eu, no início do vídeo, eu falei que não iria comprar outro desse. Porque eu já tinha percebido que ele não segura o meu cabelo. Que ele não tava segurando já o meu cabelo. Antes. E agora é que eu percebo que ele não segura mesmo. Por quê? Aqui na frente... Ele até que definiu. Mas porque eu não mexi tanto nele. Essa parte da frente, do jeito que tava, ficou imóvel. Não teve nenhum movimento brusco aqui na frente. Por isso que ele continuou. Já aqui, ele está farofado. E eu não me movimentei tanto. Eu tava, tipo, parada, sentada o tempo inteiro. E meu cabelo tá uma farofa. Olha essa parte. Como tá. Não tem nenhuma definição. Parece que eu nem passei creme. Aqui também, ó. Não definiu. Não tive resultado, né? No caso. Ou seja, o creme, ele já tá... Não tá servindo muita coisa pra mim. Ó. Desce o outro lado até que tá mais. Porém, a raiz, ele não tá dando uma segurada boa na minha raiz. Ó. Tá vendo que tem umas partes que parece que não definem, ó. Essas aqui, ó. Parece que não tem definição, não tem creme. Deixa eu mostrar direitinho pra mim. Ó, tá vendo que tá meio estranho. Ou seja, isso aqui, se eu passasse um dia no vento, em algum lugar que tivesse muita circulação de vento, não ia durar muita coisa, não. Meu cabelo ia tá em meia hora, cheio de frizz. Ó como fica. Eu já vinha percebendo isso já há um tempo, que esse creme não tava mais fazendo nada no meu cabelo. Por isso que eu só uso ele na finalização, porque eu gosto de ver o meu cabelo mais natural, pra mostrar o crescimento pra vocês. Porém, agora, definitivamente, não quero mais. Hoje, eu vou mostrar pra vocês do jeito que tá aqui, de qualquer forma. Mas eu vou colocar aqui um vídeo de uma finalização que eu fiz ontem, onde dá pra ver o crescimento do meu cabelo. Essa parte aqui tá bem encaixeadinha, essa daqui também tá bem encaixeadinha e bem definida. Então, depende muito do creme. Esse creme aqui, como eu falei, que ele é muito leve e não tá segurando o meu cabelo. Mas eu vou deixar aqui o vídeo pra vocês verem da finalização que eu tinha feito. E aí E eu não tava mexendo no meu cabelo desse jeito. Eu só tô mexendo agora, porque eu tô procurando aqui os cachos. E é isso, ó. Esse creme não segurou mais meu cabelo. Em algumas partes, sim. Outras, não. Ó, aqui dentro eu já consigo ver uma parte que tá bem farofa. Eu já mostrei, né? Aqui, essa parte aqui não segurou de jeito nenhum. Não entendi o que foi que aconteceu aqui, gente. Porque, geralmente, essa parte aqui é a que mais fica definida. E esse creme não fez nada no meu cabelo hoje. Mas eu tô feliz. Tô feliz porque se não definiu, significa que o meu cabelo tá mais cacheado do que ele tava antes. Então, eu tô feliz. Tá? Só tô triste porque eu não mostrei de verdade como é que está o meu crescimento nesse vídeo. Mas, como eu falei, né? Eu deixei aí um vídeo pra vocês verem como tá o crescimento do meu cabelo. De qualquer forma, eu estou muito feliz. E é isso, gente. Bom, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Com essa cena maravilhosa desse cabelo aqui. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau.